Que sucesso é esse das cantoras Maiara e Maraíza? Elas ganham muito dinheiro, inclusive, eu estava dando uma olhadinha, vocês sabiam que ela comprou uma mansão agora, as duas, porque elas moram juntas, ué? As duas compraram uma mansão, a cara da riqueza, viu gente? Fica em um condomínio de luxo em Goiânia, lá em Goiás. E que mansão? Para você ter uma ideia, olha aí a imagem do site de imóveis que estão vendendo, olha isso, tem cachoeira lá dentro para ela fazer aqueles treinos que ela gosta de fazer. Gente, é um luxo ou não é? A residência foi construída em um terreno de cerca de 7 mil metros quadrados e conta com áreas verdes na externa, do jeito que elas gostam, viu? Segundo informações do site, especializado em comercialização de casas de luxo, o imóvel está avaliado, sabe em quanto? Cerca de 7 milhões de reais. Menina, menina tão rica! Olha esse luxo, tudo verde, é a Maraíza que gosta, né? Tudo verde, tem aqui a churrasqueira, porque elas adoram churrasco, né Goiânia? Adoram churrasco, para fazer um churrasquinho ali, trazer Fernando Zoff, trazer todo mundo. Agora vou lhe contar, viu? 7 milhões de reais numa casa, tem crise não, esse povo. Tem crise não, que luxo, olha isso, gente!